Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega de votos de congratulações com o sargento PM Marcos Vinícius Lisboa, o cabo PM Vitor Henrique Tudeia da Fonseca e o cabo PM Crisley Soares de Lima pelo salvamento de mãe e filha durante o incêndio em uma residência na região noroeste de Belo Horizonte. O presidente informa o recebimento da seguinte correspondência. O senhor fez o senhor Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo no dia 7 de 11 de 2019, que encaminha a cópia do Enquete Civil Público, no qual a comissão figura como parte interessada para apurar suposta regularidade envolvendo a delegação do exercício do poder de polícia referente ao serviço de vistoria veicular para fim de registro e licenciamento de veículo, bem como eventual descumprimento de ordem judicial nos autos da ação civil público que proibiu ao DENATRAN impor ao DETRAN a atribuição para exigir de proprietários de automóveis a aquisição de serviços de vistoria veicular, atendendo a requerimento dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite. Oficio da senhora Júlia Santana, secretária de Estado de Educação, que encaminha o ofício da senhora Camila Barbosa Neves, chefe de gabinete de educação, publicado no Diário Legislativo no dia 13 de 11 de 2019, que informa sobre a interrupção do vínculo com a administração pública do professor estadual Pablo Emanuel Gonzaga Coelho, que comemorou em seu Facebook o assassinato do policial militar Sérgio Silvério Cavalcante, morto no município de Birité, em 16 de nove de 2019, atendendo a requerimento dos deputados Sargento Rodrigues João Leite e Léo Portela. O ofício do senhor João Luiz Ferreira, secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo de 13 de 11 de 2019, que informa sobre a inexistência de aporte financeiro, ordem de serviço ou convênio firmado para a execução da restauração e adaptação para um novo uso do imóvel situado na rua dos Guaicurus 471, bem como informa que a placa em questão tem por função identificar que o projeto de restauração foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município, por se tratar de imóvel tombado, em resposta a requerimento formulado pelos deputados Sargento Rodrigues João Leite Gustavo Santana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende. Deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Saudando aqui os nossos policiais e familiares também, que aqui estão presentes. Deputado Sargento Rodrigues, em relação a essa questão do tombamento, bom, deve ter um proprietário, né, solicitar a associação dos cartórios de Belo Horizonte, talvez um requerimento para que informe a quem pertence esse imóvel em Belo Horizonte. As informações da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, desse museu, que seria o museu da prostituição no centro de Belo Horizonte. O nome é outro, mas eu não vou falar o nome correto. Correto, em respeito à presença dos familiares, dos policiais aqui presentes. Os policiais já estão mais acostumados a ouvir isso, né, mas eu queria era que pudéssemos, e aí as nossas professoras, a harmonia, para que a gente fizesse um requerimento para conhecermos quem que é o proprietário desse imóvel e que é tão generoso de oferecer o imóvel no centro de Belo Horizonte para se tornar um museu da prostituição. Essa é a questão que eu trago ao presidente, para que momento oportuno trate para fazermos o requerimento e termos as informações mais completas deste investimento nesse imóvel do centro de Belo Horizonte. O presidente já solicita a doutora Harmonia que providencie o competente requerimento e será subscreto por este deputado, o deputado João Leite, com fins de obter as informações aqui solicitadas pelo nosso colega deputado. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega de vossos e congratulações com com o sargento PM Marcos Vinícius Lisboa, o cabo PM Vitor Henrique Tudéia da Fonseca e o cabo PM Crisley Soares de Lima, pelo salvamento de mãe e filha durante o incêndio em uma residência na região noroeste de Belo Horizonte. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, solicitando-se à comissão o dia e a hora do evento, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. A presidência regista e agradece as seguintes presentes, do sargento PM Marcos Vinícius Lisboa, do 34º Batalhão, do cabo PM Crisley Soares de Lima, 34º Batalhão, do cabo PM Vitor Henrique Tudéia Fonseca, 34º Batalhão, o capitão PM Max Otávio Babiski, do 34º Batalhão, o sargento PM Ramon Gonçalves da Silva, do 34º Batalhão, cabo PM Tomás dos Andes Miranda, cabo PM Jackson Terra Moreira, cabo PM Renato Arifa dos Santos, cabo PM Alberto Bernardes Ferreira, cabo PM Adenor Pimentel da Silva Neto, tenente PM Felipe Magno de Oliveira, todos do 34º Batalhão. A presidência regista e agradece também a presença da senhora Larista Estefane Soares Tudéia, esposa do cabo Vitor Henrique Tudéia. A presidência regista e agradece a presença do vereador Marinho Félix, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Estava aqui dentro. A presidência regista e agradece a presença da senhora Sabrina Campos Cordeiro Lima, esposa do cabo PM Crisley Soares de Lima. A presidência passa a palavra ao ex-deputado João Leite para que o mesmo possa... tecer as suas considerações iniciais. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues. Já tive a oportunidade de saudar todos os policiais aqui presentes. É uma honra para a Comissão de Segurança Pública recebê-los aqui. Às vezes nós encontramos com muitos aí pelas ruas, mas termos aqui sentados na comissão que representam os senhores. É um prazer muito grande para nós. Queríamos agradecer todo o trabalho que tem sido realizado pela Polícia Militar, a diminuição do número de crimes, da criminalidade. Só é possível, muitas vezes, ao governador, ao secretário, ao comandante que apresenta os números, mas esses números são os senhores que são responsáveis e suas famílias também. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes não dá nem para voltar para casa, e os filhos ficam lá. Eu sou filho de policial e senti isso. Começam a dirigência e não tem fim. E, quando eu era menino, era pior, porque não tinha iluminação pública, tudo escuro, o tempo todo, e o pai não voltava para casa. Então, a família trabalha junto com o policial. Não é fácil. Os filhos acompanham toda essa história. Então, eu queria parabenizá-los por esse belo trabalho que tem sido feito. Nós torcemos por vocês. Se der certo o trabalho seus, nossos filhos, netos, todos nós vamos estar em segurança. Continuem firmes neste trabalho. Nós sabemos que, muitas vezes, as pessoas não entendem. Às vezes falam que direitos humanos é uma coisa ruim. O artigo 3º são vocês na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à segurança pessoal. Só que essa segurança pessoal é dada pelo policial e pela família do policial. Não é um parlamentar, não somos nós, que somos defensores dos direitos humanos. Quem defende a vida são vocês. Defende a vida da minha família. Quando passo uma viatura perto da minha casa, eu fico satisfeito. Oriento minhas netinhas a dar tial para os policiais. Uma de cinco, outra de dois anos. Então, eu queria agradecer. A família de vocês, a vocês, por esse trabalho belíssimo. E coisas assim que vão para além da expectativa do trabalho de vocês. Salvamento, essas coisas todas. Eu sou relator de uma matéria aqui agora e que vai dar mais trabalho para vocês. Vai ser obrigatória a retirada de capacete em todos os ambientes públicos. Chegou no posto de gasolina, tem que tirar imediatamente o capacete. E nós vamos votar daqui a pouco. E aí, no final, diz assim, se não for obedecido, chama a polícia militar. Então, é normalmente isso que acontece. Tem alguém engasgado, chama a polícia militar. Tem alguém, o cara não tirou o capacete, chama a polícia militar. Parabéns e por essa ação tão espetacular, que está dentro da alma, da vida do policial. Salvar vidas. Parabéns. A Comissão de Segurança nos recebe com muito prazer. E eu fico feliz também que tem sargento aqui presente, mais antigo que o deputado sargento Rodrigues, porque ele é muito mandão, e, como a antiguidade é posto, tem sargento aqui comandando ele hoje. Como eu fui soldado do Exército, eu tenho que obedecer o sempre. Mas nós temos sargentos antigão aqui. O Silva, então, ele pode dar ordem no Rodrigues. Rodrigues dá ordem em todo mundo aqui, viu, sargento Silva? Ainda bem que você chegou para salvar a gente. Manda em mim, manda na assessoria, na consultoria, aqui nos outros deputados. Ele comanda esse lugar aqui. Mas, como nós temos um sargentão mais antigo, ele está sob o comando do sargento Silva. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, deputado João Leite. Vossa Excelência acabou me fazendo rememorar. Hoje estaria completando 35 anos de atividade policial. Eu sou praça de 3 de dezembro de 1984. E hoje, 3 de dezembro de 2019. E é com alegria. Hoje, 3 de dezembro, estaria completando 35 anos de serviço. O João sempre muito sereno, muito tranquilo. Mas muito atento também. E fez aqui essa lembrança boa, deputado João Leite. Hoje nós temos a oportunidade, deputado João Leite, de homenagear 3 bravos combatentes. E, às vezes, as pessoas podem estar, assim, pensando. Poxa, mas vocês estão homenageando aqui os policiais militares, um sargento e dois cabos? Mas essa não é a missão deles? Não, gente. Eles salvaram uma família de um incêndio. Eles não são bombeiros militares, eles são policiais militares. Então, nós que somos do ramo, nós temos aí a... A facilidade de separar essas atribuições com mais clareza. Então, quando a gente vê um policial militar adentrar uma casa a um local incendiado e salvar vidas, é diferente as funções de bombeiro e de policial militar. Assim mesmo, quando a gente vê um bombeiro militar intervir numa ocorrência policial e salvaram a vítima, muitas vezes o autor armado, não é função do bombeiro militar. A atribuição dele não é aquela, ele não foi treinado para aquilo. Então, é bom que a gente já inicie a nossa fala sabendo distinguir. Eu quero aqui parabenizar o capitão Max Otávio Babiski. O senhor é o comandante da companhia? Qual companhia? Segunda companhia. Segunda? A segunda, Tático Móvel. Na sua pessoa, dizer da importância dessa homenagem, que o próprio comandante da companhia aqui compareceu juntamente com os demais policiais militares. O Felipe é o subcomandante? O tenente Felipe? É o comandante Pelotão. E aqui também presente o comandante Pelotão, deputado João Leite, que vieram prestigiar aqui a entrega dessa moção de aplauso. Nós queríamos aqui deixar registrado, deputado João Leite, o vereador Marinho Férix, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, inicialmente fez... Maninho Férix, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que fez a sugestão da propositura do requerimento ao deputado Antônio Carlos Arantes. E o deputado Antônio Carlos Arantes, obviamente, acolheu de imediato. Então, eu queria também parabenizar aqui o vereador, a sua iniciativa, pela... estar também atento e acompanhando esse tipo de ação policial. Não passa a iniciativa da propositura do requerimento diretamente pelo vereador, mas passou pela sua iniciativa de propor ao colega deputado que aqui apresentasse, ao ser apresentado, foi acolhido de imediato aqui pela Comissão de Segurança Pura. Então, eu queria deixar registrado, vereador, a nossa alegria, a nossa satisfação em tê-lo conosco aqui na entrega dessa moção de aplauso e dizer que o senhor fez muito bem. Nós precisamos que outros parlamentares, sejam parlamentares do nível municipal, estadual ou federal, possam também fazer esse tipo de indicação. possam ter essa iniciativa, possam enxergar aquilo que, muitas vezes, quando nós estamos na rua no combate ao crime, nós achamos que somos invisíveis, aos olhos da população. E não somos. Eu tirei essa prova em 97, quando da greve em 97. Eu achava que eu morria de trabalhar, trocava tiro quase todos os dias, à frente do comando de uma viatura Rotam, e achava que a população não nos observava. E, em 97, eu tive a prova que observa, e observa muito. A polícia militar é uma instituição valiosíssima para o conjunto de toda a sociedade. A polícia militar de Minas Gerais é uma instituição extraordinária. é aquela, e eu não canso de falar, o deputado João Leite já me ouviu isso, ouviu isso de mim várias vezes, é a instituição que assiste, que socorre, que ampara, que protege e que salva 24 horas por dia em 853 municípios e quase 200 distritos. Portanto, é uma instituição, por mais que eu seja suspeito de falar dessa instituição, capitão Babisky, por ser oriundo dela, não há como não enaltecer o trabalho que ela presta. Eu falo isso, deputado João Leite, que o ano que vem nós já temos um requerimento já com a coleta das assinaturas e estaremos fazendo uma belíssima homenagem, obviamente, com a presença do coronel Giovanni, o homens da Silva, o comandante-geral da Polícia Militar, que, graças a Deus, capitão Babisky, hoje a Polícia Militar é bem comandada. Graças a Deus, hoje ela está bem chefiada. Diferentemente daquilo que nós vimos no governo passado, onde, infelizmente, nós tivemos uma intromissão tamanha da política partidária, onde o governo petista massacrava a todos nós. E, inclusive, conseguiu cooptar até o próprio comando da instituição no governo passado. Hoje isso não existe na instituição. E eu disse ao coronel Giovanni, quando ele assumiu o comando da instituição, o senhor terá uma missão importantíssima para tentar curar e cicatrizar as feridas deixadas aqui pelo desgoverno, pela praga de gafanhoto do PT, nos quatro anos que eles passaram aqui no governo de Minas. porque o meu sentimento, a minha indignação é tamanha, Babisky, que eles conseguiram até interferir na instituição mais respeitada e mais querida deste Estado, que é a Polícia Militar. Falo isso com muito orgulho. Falo isso porque eu já havia passado quatro anos do governo Itamar Franco, oito anos do governo Aécio Neves, quatro anos do governo Anastasia, e nós não vimos, não assistimos nenhuma intromissão que pudesse nos preocupar. Mas foi no governo do PT que nós vimos um alinhamento ideológico partidário da cúpula da instituição. Graças a Deus que governos passam. Graças a Deus que a Polícia Militar é uma instituição de Estado. É carreira típica de Estado. Ela não depende de um governo. O governo passa. Governos são transitórios. E graças a bravos combatentes, como o sargento Marcos Vinícius Lisboa, como o cabo Crisley Soares de Lima, como o cabo Vitor Henrique Tudeia da Fonseca, é que nós temos essa instituição que a cada 30 anos o bastão é passado de geração a geração. E nós temos bravos combatentes que muitas vezes, vereador Marinho, Maninho, desculpa, Maninho Férex, esse bastão é passado de 30 em 30 anos. Agora, pelo que a gente vê, será de 35. com o novo encaminhamento, já está aprovado na Câmara dos Deputados, e a matéria está no Senado da República, certamente nós teremos o acréscimo de tempo. Mas fiquem tranquilos, nós estamos aqui para fazer as adequações e adaptações à carreira de vocês, porque essa passará por nós aqui na Assembleia. hoje mesmo, deputado João Leite, nós estaremos emitindo um parecer na lei de efetivo. E traga aqui uma notícia de primeiríssima mão, que normalmente o relator não expõe o seu parecer antes da votação. Mas faço questão de falar aqui com vocês. Estamos renovando e dando a interpretação devida ao artigo 94, daquela passada cinco anos sem nenhuma punição, retorna ao conceito B0. E este deputado está corrigindo uma falha que já perdura um bom tempo para que realmente os nossos bravos combatentes possam ter a reabilitação num momento que a lei assim o determina. Então já estou até adiantando o meu parecer, será às 14 horas na Comissão de Administração Pública, onde daremos um parecer. Para que a nova lei de efetivo, deputado João Leite, não seja necessário ser encaminhada todo ano para a Assembleia. Fixa o efetivo, porque não tem que fixar o triênio. Se o efetivo é aquele, quando ela precisar alterar o efetivo, manda um outro projeto de lei para cá. Então é uma das alterações que nós estamos fazendo. E dando também ao comando geral a condição de fazer um remanejamento dos cargos, dos postos e graduações, à medida que houver a necessidade da administração pública. Nós sabemos, enquanto administrador, é o momento que a gente pode ajudar, o momento que a gente deve exercer aquela máxima dos freios e contrapesos. Mas eu queria, deputado João Leite, retomar aqui, dizer que essa iniciativa do nosso colega deputado Antônio Carlos Arantes, que nesse momento está deslocando para cá, estava em um outro compromisso, é o primeiro vice-presidente dessa casa, ela foi muito bem acolhida, e imediatamente nós aprovamos o requerimento. Fizemos a primeira tentativa para que vocês viessem aqui, não deu, por causa da escala de serviço que não estava permitindo, até que a gente conseguisse que vocês pudessem aqui vir e fazer, estar aqui presente para poder receber. Quando nós criamos, capitão Babisky, a Comissão de Segurança Pública não havia entrega de moção de aplauso. Aliás, nas comissões da Assembleia não havia esse dispositivo regimental de entrega de moção de aplauso aqui presencialmente. E nós inauguramos com a Comissão de Segurança Pública sob a nossa presidência, porque entendemos, nós já tivemos um ponto aqui que nós tínhamos as questões de política de segurança pública sendo discutidas na mesma Comissão de Direitos Humanos. Então, um dia a polícia era chamada para ser trucidada, no outro dia era chamada para ser homenageada. Com a nossa chegada aqui, nós insistimos com a presidência, foi criada a Comissão de Segurança Pública, onde aqui discute segurança pública, onde aqui os deputados que compõem essa comissão conhecem, conhecem os problemas de segurança pública, conhecem as agruras, conhecem o dia a dia dos nossos bravos policiais civis, militares, bombeiros, da polícia penal agora, e dos agentes sócio-educativos, que compõem toda a área da defesa social. Todas essas áreas estão afetas a esta comissão, estão dentro da política de segurança pública. Então, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar as nossas digníssimas esposas, que aqui vieram também acompanhar os seus respectivos maridos, para que realmente pudessem ser homenageados. O que a Assembleia pode fazer nesse momento? Eu digo o seguinte, pelo menos nesse momento, a moção de aplauso, ela é um reconhecimento público que a Assembleia de Minas, através da Comissão de Segurança Pública, faz àqueles que destacaram, de alguma forma, pelo brilhante serviço, os relevantes serviços prestados. Então, eu queria aqui convidar, deputado João Leite, vossa excelência, para se postar aqui à frente. E, obviamente, também convidar o vereador Maninho Férix. Em cima da hora. Antes de convidar o deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado João Leite e o vereador Maninho Férix para se postar aqui diante à frente aqui da comissão para fazer a entrega, eu vou passar a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, que é o nosso primeiro vice-presidente desta casa, para fazer as suas considerações como autor do requerimento. Vossa excelência, tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar o deputado João Leite, cumprimentar também todos os militares, também o vereador Maninho Férix, alegria em receber-os também. E dizer para vocês que esse requerimento foi em função desse ato de bravura desses policiais, mas que isso não é um caso isolado. A gente sabe que todos os dias a nossa polícia militar, que é a melhor polícia militar do Brasil, que eu não canso de repetir, porque eu tenho certeza disso do que eu estou falando. Cada dia ela tem seus atos de bravura. Eu me lembro de um caso, inclusive, Sargento, foi na cidade de Morro do Ferro, onde um policial sozinho, na realidade, um distrito, um distrito grande. Eu já ia falar para o senhor, eu conheço essa nora, deve ser distrito. Aí, Oliveira, e onde um policial sozinho enfrentou vários bandidos e não deixou acontecer ali um grande assalto ao banco. Sozinho enfrentou. Mas me chamou a atenção que, no mesmo dia, ele foi preso. Aqui me chocou. Me chocou porque um ato de bravura ele teria que ser condecorado e foi quando a recompensa dele foi uma prisão. E aí nós reagimos na época igual alguém foi solto. Então, muitas vezes, a pessoa, até para defender o cidadão, para defender a pátria, muitas vezes, ele coloca não só em risco a sua vida, como até a sua profissão. Mas eu tenho notado que, neste governo, sob o comando do coronel Giovanni, nossos policiais têm sido respeitados, têm sido valorizados. E, neste governo também, do nosso governador Romeu Zema, a gente percebe que ele preocupa em fortalecer cada dia mais a polícia militar. E essa polícia militar que, cada dia, eu repito, tem os seus atos de bravura, o que seria de nós sem vocês? Muito obrigado. A presidência, passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite, para que a gente possa, juntamente com o autor do requerimento, se possa estar aqui, adiante. Eu quero ler um diploma desse aí. Eu leio o primeiro passo, eu leio o primeiro passo. Assumindo aqui o comando dos trabalhos, solicito ao deputado Sargento Rodrigues que faça a entrega do voto e congratulações. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Segurança Pública, a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes, congratula-se com o sargento PM Marcos Vinícius Lisboa pelo salvamento de mãe e filha durante incêndio em residência na região noroeste de Belo Horizonte, Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2019. Assinam o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Deputado Sargento Rodrigues faz a entrega ao sargento Lisboa. Deputado Sargento de Minas Gerais, 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 Pode bater palmas, gente? Solicito que o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes, faça a entrega do voto e congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Segurança Pública, a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes, congratula-se com o cabo PM Crisley Soares de Lima pelo salvamento de mãe e filha durante incêndio e residência na região noroeste de Belo Horizonte. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2019, assinam. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, e o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, faz a entrega do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes. Solicito ao vereador Maninho Félix, que solicitou ao vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, que faça a entrega do voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Segurança Pública, a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes, congratula-se com o cabo PM Victor Henrique Tudeia da Fonseca pelo salvamento de mãe e filha durante incêndio em residência na região noroeste de Belo Horizonte. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2019, assinam. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, e o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, faz a entrega do vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, Maninho Félix. Obrigado. Solicito que os congratulados retornem aos seus assentos, por favor, e devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos ao nosso colega deputado João Leite, e vamos ouvir os congratulados, deputado João Leite. Estou querendo isso. Primeiro a gente ouve aqui os congratulados. Vamos passar a palavra, caso queira, fique à vontade. Se não desejar fazer uso da palavra, também fique à vontade. Mas os homenageados são vocês. Então, é muito bom que a gente tenha os familiares aqui presentes. É muito bom que as esposas saibam o valor que vocês têm. É muito bom que as esposas e os familiares, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, saibam o valor que vocês têm quando vocês estão na rua, socorrendo, assistindo, prevenindo, combatendo o crime. Quando um policial salva uma vida, como a ocorrência que vocês fizeram a intervenção, por si só, ela já seria digna de todos os elogios. Salvaram vidas. E por que ela seria digna de todos os elogios? Porque a maior ruptura social que nós temos é a perda da vida. Por isso que o homicídio é a maior ruptura social. Quando vocês se colocam à disposição para salvar, para proteger, vocês estão fazendo aquilo que tem de mais valioso nas relações que regem a sociedade. Mas é bom que as esposas saibam que nós que estamos aqui sabemos interpretar que, quando um policial prende um traficante, quantas famílias ele protegeu? Quantas famílias ele está protegendo do vício da droga? Quando ele retira uma arma de fogo, de circulação, quantos assaltos ele evitou? Ou homicídios, ou estupros, ou latrocínios. Então, cada ação que é desempenhada, é bom que vocês saibam disso. É bom que vocês saibam quando estão lá dentro da viatura, quando fazem uma abordagem, quando conseguem tirar um criminoso de circulação, vocês lembrem sempre disso. Talvez eu mesmo, ali no corpo de tropa, durante 15 anos, talvez a gente nem consegue parar para imaginar a dimensão disso, porque a gente está tão compenetrado na atividade policial, a gente está tão dedicado, que às vezes você, e às vezes descansado, quando chega na delegacia, para redigir o BO, e muitas vezes para aguardar mais horas pela ratificação do flagrante, você até esquece da dimensão daquele ato. É um ato, é bom vocês recapitularem isso, quando vocês prendem um traficante, quando retira drogas das ruas, uma arma de fogo, ou muitas vezes, quando atravessa uma senhora de idade, ou um senhor de idade, numa rua. Eu falo isso, deputado João Leite, quando fui escalado como soldado do batalhão de trânsito, primeira unidade que ingressei, aqui no centro de Belo Horizonte, depois que está fardado, e mesmo com 20 anos de idade, a pessoa chegava e batia na sua mão, no seu braço, no seu ombro, uma pessoa de idade, e às vezes perguntava o endereço. Isso não é combater o crime, não é, Babeschi? Não é combater o crime, mas é de uma ação extraordinária por parte de quem está ali, como força pública. Do lado de cá, nós fomos aprendendo, deputado Antônio Carlos Alantes, que a agência estatal mais valiosa que qualquer governo tem em qualquer país, é a força policial. E por que é a força policial? Porque ela vai de A a Z. Estou vendo aqui a esposa de um dos agraciados que está grávida. E quantas vezes a polícia é chamada para atender a ocorrência de parturiente. Muita gente nem ouviu falar desse nome. Mas isso não é combater o crime, isso não é prender o criminoso, mas é a ação de polícia. E naqueles municípios distantes, Claraval, o deputado Arantes conhece bem, que é a região sudoeste, região que ela atua, do outro lado está Franca, Estado de São Paulo, não é esse deputado Arantes? Como eu conheço o Estado bastante, já são 820 municípios que eu conheço, conheço todas as extremidades, nós sabemos que aquela polícia que está em Claraval, lá naquele município pequenininho, não tem bombeiro, lá não tem gátio, lá não tem rotã, lá não tem choque, e é a mesma instituição que está lá salvaguardando. E muitas vezes, a ambulância do município saiu para atender um doente. quem vai levar a mulher para dar à luz? É a polícia militar. Então, transcende muito. E eu só aprendi a enxergar o tamanho da instituição e a grandeza dela do Lodica. porque quando nós estamos dentro dela, a Babiski, a gente está tão compenetrado, com tanto serviço e com tanta vontade de trabalhar que a gente esquece até mesmo do tamanho e da grandeza da instituição. Então, quero aqui, deputado João Linde, registrar aqui a presença do nosso colega deputado, deputado e delegado Elegrilo, vice-presidente dessa comissão, acabou de chegar, dizer da nossa satisfação de ter vocês aqui sendo agraciados. Mas é bom que vocês saibam que o que é essa entrega dessa moção de aplauso? Talvez um simples papel? Não. É a forma de materializar o reconhecimento que a Assembleia tem para com os senhores que estão na ponta da linha. Eu passo a palavra ao sargento Marcos Vinícius Lisboa. Eu estava apenas te encorajando nessa minha fala. Viu, Lisboa? Estava só te encorajando para você ver o tamanho da grandeza do serviço que é prestado com seriedade, com retidão, com afinco e com respeito à sociedade. O senhor tem a palavra. Senhores deputados, oficiais, praças, demais autoridades aqui presentes, familiares, a gente agradece a oportunidade, um bom dia. Eu queria falar que quando a gente desempenha o nosso serviço, o serviço que a gente fala propriamente policial, a gente deparar com um carro, tomar de assalto, uma corrente de tráfico de drogas, a nossa sensação do serviço é uma. Quando nós nos deparamos com um tipo de serviço que não é o nosso, que é o serviço de bombeiro, uma atividade atípica, naquela situação o ambiente era um tanto quanto hostil, a gente teve uma certa dificuldade de tirar uma senhora da residência, a gente não para para pensar, é o caso do Chrisley, o caso do Tudéia, o Chrisley com a esposa grávida, o Tudéia com a esposa com o recém-nascido, a gente não para para pensar na nossa segurança muitas vezes. O primeiro pensamento que vem na nossa mente é vamos salvar quem está lá, vamos ajudar quem está precisando. Então, esse reconhecimento que a gente está tendo aqui, a gente quer passar o nosso agradecimento sincero para vocês, para os senhores e falar que na medida do possível sempre que a gente conseguir nós faremos o nosso melhor aí. Igual o senhor falou, muitas vezes nós a gente faz um bom serviço mas sempre sobra uma beirada. A pessoa para sair do flagrante dela fala que a gente cometeu algum tipo de abuso, é uma prática infelizmente que está sendo difundida, é o que a gente é o contra do nosso serviço. Então, quando a gente tem essa oportunidade de deparar com uma ocorrência dessa e ter o sucesso que a gente obteve, a gente fica muito satisfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia. Agradecemos o sargento Lisboa, passamos a palavra ao cabo Crisley Soares de Lima. Pode puxar o microfone. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer primeiro ao vereador Maninho Félix que teve essa essa ideia de passar à frente isso. O deputado também Antônio por ter ajudado a gente nisso. A nossa presença aqui, eu estava falando com meus amigos... Crisley, puxa mais o microfone. Estava falando com meus amigos aqui que a vida é feita de escolhas. E eu escuto muito falando que o policial é um dom. Eu acho que ser policial não é um dom, é uma escolha. e eu acho que foi a melhor escolha que eu tive porque nessa escolha que eu tive a gente pode mudar a vida de várias pessoas. E essa ocorrência igual falou bem o sargento Marcos, Lisboa, para a gente, que foi uma coisa diferente porque eu estou na corporação há 17 anos, tenho 13 anos de tático móvel, esses 13 anos também na região noroeste. então o tipo de serviço que eu fui treinado, fiz vários cursos para fazer, é um serviço diferente do que foi nesse dia proposto para nós. E o que acontece? Acho que foi uma reação da guarnição que a princípio começou tudo com o cabo do Deia, porque a minha viatura, eu e o sargento Marcos, a gente estava dentro da Vila Sumaré, está fazendo um trabalho de combate ao homicídio, e o cabo do Deia, ele verificou uma fumaça, chegou no local, aí viu as pessoas dentro da casa, tinha uma pessoa dentro da casa, e ele entrou em contato com a gente porque a entrada dele estava difícil, porque a viatura estava com armamento, ele não podia deixar a viatura, uma região de alta precolicidade, o que aconteceu? Ele deslocou, ligou para nós, buscou a gente dentro da favela, a gente foi lá, na vila, no aglomerado. E essa ação rápida, nós chegamos no local e conseguimos fazer o salvamento. Na hora, a gente não pensa. Depois, eu estou com minha esposa grávida de oito meses, o Tudé, na época, estava com a esposa dele também grávida, a gente chega em casa, tomo até uma bronca, tomo até uma bronca, mas a gente faz escolhas. E, naquele momento, a escolha era essa. Então, é isso. Quero agradecer demais aos outros deputados, o Sargento Rodrigues eu já conheço, já de outros carnavais. é uma felicidade estar aqui pela primeira vez e para ser agradecido. Obrigado. Agradecemos ao cabo Cris, de Soares, de Lima. Pode ficar tranquilo que você está sob esse aspecto. a um excludente, o deputado Eligri está lembrando aqui, mas todos nós puxamos. Pode falar que é general, deputado, desembargador, ministro, não tem problema, não. Dentro de casa, nós somos todo mundo recruta. Todo mundo toma puxão de orelha. Eu passo a palavra ao cabo Vitor Henrique Tudéia da Fonseca. O senhor tem a palavra. também gostaria de estar agradecendo a todas as excelências aqui presentes, ao nosso comandante, o capitão Babiski, e ao nosso senhor tenente Felipe Magno, e aos companheiros de guarnição aqui. E é igual agora há pouco o senhor falou, a gente trabalha com a nossa finalidade de prevenir crimes, homicídios em toda a região metropolitana, dando o melhor da gente. E, com quase 10 anos de polícia, eu nunca tive a oportunidade de ter a certeza que você consegue, através da atitude sua, salvar vidas. E esse dia foi um dia, graças a Deus, abençoado, tanto para mim, para, acredito eu, como os meus companheiros de guarnição, que a gente atua com a finalidade de prender armas, traficantes, entre outras ocorrências típicas do nosso dia a dia. Mas esse foi o diferencial, porque você ter certeza que aquela família é grata pela gente ter tido aquela atuação, aquele momento, e Deus está acompanhando a cada momento nosso, naquele dia ali, para que tudo ocorresse bem, sem ter um tipo de treinamento específico, sem ter uma orientação mais aprofundada a respeito de como atuar nesse cenário ali da ocorrência que estava no dia ali. Passou, pela minha cabeça, um momento de preocupação, um momento em que meus companheiros estavam no interior daquela residência com o intuito de salvar vidas. Eu estava preocupando muito em afastar aquelas pessoas que eu via que estavam correndo um risco de vida, às vezes, ocorreu uma explosão, alguma coisa, vim vitimar alguém. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. É igual o Crisley falou, a gente toma um puxão de orelha ao chegar em casa, mas a gente age sem pensar, age com o intuito de fazer o bem para a sociedade brasileira e mineira, sociedade mineira, que é satisfatória, satisfatória pertencer a essa instituição. E pedir a Deus para continuar abençoando a nós cada dia que passa e a gente poder desenvolver o melhor da gente. Honrando cada dia mais a nossa instituição. Obrigado. Agradecemos ao cabo Vitor Henrique Tudeia da Fonseca e passamos a palavra ao capitão PM Marcos Otávio Babiski, comandante da 2ª Companhia Tático Móvel do 34º Batalhão da Polícia Militar. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo, senhor deputado, sargento Rodrigues, na pessoa pelo qual cumprimento todos os outros deputados, servidores dessa casa. A palavra minha é de agradecimento pelo reconhecimento não só desse ato de bravura dos militares, mas pelo trabalho que vem sendo feito em prol da segurança pública em contexto amplo. destacar aí a bravura dos militares do 34º Batalhão. São pessoas simples que fizeram um serviço espetacular. A gente, como lida muito com vidas, a gente tem a tendência de banalizar a vida, mas se a gente pensar que poderia ser um parente nosso, um conhecido, um filho, então cada vida salva aí pelos policiais militares, ela tem um reconhecimento que está sendo feito aqui por essa casa. Então, é mais agradecer mesmo o trabalho dos senhores pela dedicação à causa policial militar. A gente tem muitas dificuldades, mas nesses momentos aí a gente vê que a representatividade política que a gente tem aí nessa casa ela auxilia muito o nosso serviço. Mas agradecer o nome do comandante do 34º Batalhão, não pôde comparecer, formatura do PROERD lá na área do batalhão, com outro compromisso, pediu para representá-lo e agradecer aos senhores. Eu que agradeço, Babisky. Agora estou sabendo, só um minutinho, Arantes, que são os bravos combatentes aqui que estão patrulhando a minha região lá, moro na área da 17ª, como a companhia é recobrimento, é tático móvel, é bom, estou tranquilo agora, viu, João? Estou tranquilo, João, estou muito tranquilo. e fico feliz, nós destinamos, inclusive, uma emenda para ser executada, esse ano está sendo executada para a compra da academia, lá na sede do 34º Batalhão, é uma emenda parlamentar de minha autoria. Então, de vez em quando, a gente lembra de outro fator, que é bom vocês estarem preparados, então, a emenda está sendo executada, deputado João Leite, uma emenda no valor de 50 mil para a sede do 34º Batalhão para a academia compra dos equipamentos de musculação, este ano mesmo vocês terão lá a academia novinha lá, bacana para vocês treinar. Uma palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, logo em seguida vamos ouvir o deputado e delegado Elegria. Só para fazer um registro, queria agradecer a presença do José da Capituva, lá da Bandeira do Sul, grande prefeito lá da Bandeira, está acompanhando também da competente doutora Elina, advogada também, inclusive, trabalhou muito nessa casa aqui com o saudoso Sebastião Navarro, doutora Elina. Muito obrigado pela presença. Queria cumprimentar também o Enzo, grande amigo também, está aqui presente, e o Mário Assis, o Mário Assis, que é esse Papai Noel que vocês estão vendo aí, meu gente, ele é Papai Noel 365 dias por ano, principalmente das professoras aposentadas, não só aposentadas, daquelas que foram vítimas da VEICEM, não é, Mário? Muito obrigado pela presença aí, que Deus te proteja, te damos muita força para continuar. O Diego também, grande amigo também, que trabalha com o vereador Maninho, uma grande alegria estar com vocês aqui. É uma satisfação, agradecer o meu assessor também, o seu Hélio, está aqui conosco, o Samir, muito obrigado. A presidência passa a palavra ao nosso deputado e ao delegado Elie Grillo, vice-presidente dessa comissão. Bom dia a todos, prazer muito grande de retornar a essa casa depois de dois meses de afastamento e chegar num dia em que são homenageados companheiros nossos. Eu digo muito companheiros porque eu fui criado dentro do quarto batalhão em Uberaba, jogando futebol com a turma do quarto batalhão a vida inteira e, por não sei quais as consequências, eu fui para a Polícia Civil ainda com 18 anos, 20 anos, investigador, passei por todas as carreiras, delegado de polícia, geral, chefe do departamento e eu estou olhando aqui e ouvi quando o sargento disse que tem 17 anos de polícia. 13 de tático novo. Isso. O cabo, não é? Eu acho que não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar precisa arrumar uma maneira de aproveitar melhor as suas mãos de obra especializadas. E a mão de obra especializada não é formação dentro da academia, não. É nas ruas. É lá que nós nos formamos, policiais de verdade. porque é lá que nós nos enfrentamos. Eu estou olhando o cabo ali, o outro cabo, todos já com a cabeça meio branca, o cabo aqui não tem porque fugiram. Mas são pessoas que precisam só melhor aproveitar, porque muitas vezes acontece na Polícia Civil e na Polícia Militar. um menino se forma oficial com 25 anos, você com 25 anos de rua, enfrentando a criminalidade, sabendo todos os jogos e todas as manhas, conhecendo a descaída das mesas da criminalidade e, no entanto, você vai ser comandado e chefeado. Então, talvez as nossas instituições de segurança pública, Rodrigues, precisam achar um caminho melhor. Antigamente, a Polícia Civil tinham chamado concurso por acesso, você lembra? Concurso por transferência. E acho que a Polícia Militar também tinha que ter uma oportunidade de aproveitar melhor os seus homens, os seus conhecimentos e a sua mão de obra especializada. Mas o momento aqui, eu aproveitei para falar isso quando eu ouvi você dizer que tem 17 anos de polícia. Cumprimentar o vereador que procurou o nosso colega Antônio Arantes, parceiro, batalhador da segurança pública, a gente está sempre conversando, enfrentamos os mesmos problemas e fico muito feliz que o Antônio, que o vereador Maninho tenha tido a ideia. Lá em Uberaba, eu fui vereador por quatro anos, Maninho, e nós criamos lá a medalha policial do ano. Então, todo ano é homenageado um policial que se destacou dentro das instituições policiais. Então, eu fico muito feliz, honrado, de chegar aqui. Tem quantos dias que eu não venho em uma reunião, não é, Rodrigues? Tem 60 dias e eu chego aqui e encontro essa tropa sendo homenageada. Me desculpe, o termo... Não, na verdade, é porque a vida policial estraga muita gente e eu tive que submeter uma cirurgia cardíaca de urgência. O estresse da vida policial, o estresse do cotidiano que vocês passaram, o temor em perder a vida do próximo, tudo isso faz com que você vai... A sua máquina vai se desgastando e chega um momento que você tem que reformar. Mas eu reformei o motor, toquei as mangueiras, está tudo certinho, estou de volta e pronto para trabalhar, pronto para pular muro, passei a vida fazendo isso. Me aposentei dia 28 de janeiro. Dia 25 eu cumpri o mandato de prisão de um assaltante de banco em São Paulo, que participou do assalto a Rodoban, um assalto famoso em Uberaba. Então, três dias antes de me aposentar, eu estava descendo do décimo para o sexto andar de um apartamento em um condomínio de luxo para prender um dos assaltantes que era o chefe da quadrilha. Está preso. Mas essas atitudes nos deixam felizes. A gente, quando prende um bandido de verdade, é como você marcar um gol no final do jogo lá no Mineirão do Cruzeiro contra o Atlético. Também pegar um pênalti no final do jogo. Sei que nós estamos sofrendo, todos os três aqui. Eu ia pedir o Papai Noel para vir de azul, mas não tem jeito. Como é que eu vou pedir para vir de azul no momento do Cruzeiro desse? Então, esses dias para trás, nós passamos por muitos problemas. e um dos estréis que nos matam. Eu vou contar para vocês, há uns 15 dias atrás, um casal espancou uma filhinha de seis anos em Uberaba, não sei se vocês virem o noticiário, toda arrebentada, olhos roxos, tudo, a menina toda marcada. A delegada de combate a esse tipo de crime da adolescente, criança e adolescente, foi com uma equipe, prendeu o casal, autuou, no outro dia, eles alegaram que a menina estava toda daquele jeito por causa de alergia. e o juiz soltou o casal. E o juiz soltou. Ainda bem que não deixou a criança junto com o casal. Foi colocada para uma instituição tomar conta. Então, essas coisas nos estressam. E vocês vão passar por isso, quem está começando mais cedo, quem já está há mais tempo, já passou por muitos. Então, nós temos que tomar um cuidado danado para que a gente consiga chegar aos 30 anos. Eu cheguei a 41. de polícia. É. Por isso que estraga. Outro dia, o Rodrigo estava me atazanando. Eu perguntei para ele, ele falou que tinha não sei quantos anos. Quanto, não é, Rodrigo? De idade. Hoje estou fazendo 35 anos de polícia. Não, de idade. De idade? 58. 45. Porra, então você andou só na estrada de terra, porque estragou demais. Eu falei isso para ele, ele ficou com isso a caber. O cara estraga, a gente anda só na estrada de terra. A vida de polícia não é fácil, não. E você falou aqui em uma região claraval, conheço muito bem claraval. Claraval é terra do Rio Negro Solimões, nove quilômetros ali de Franca. Você entra em Minas, sai de Minas, você entra em São Paulo, depois volta para Minas para ir a Claraval. Exatamente. Então, a vida de policial é essa. E a gente sabe disso e vocês estão de parabéns. Quem saiu da rotina de combater a criminalidade e enfrentar os bandidos para salvar, na verdade, vidas, que é a nossa missão. Missão de policial sempre foi e sempre será essa. De alguma forma salvar outra vida. Está bom? Parabéns, parabéns, vereador, parabéns, companheiro Antônio Arantes. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, deputado Pelegrilo. A gente é um momento em que a gente tem, inclusive, uma descontração, até porque é um momento de congratulação. Então, esse momento aqui de certa brincadeira, o deputado e delegado Alegrilo também tem dado uma contribuição importante. Mas eu queria, deputado Alegrilo, nós escolhemos 62 assinaturas na proposta de emenda constitucional 45 e nós chamamos ela de acesso único à carreira. E vou pedir muito que vossa excelência nos ajude a aprovar. Deputado Arantes, deputado João Leite, também assinaram a PEC de iniciativa desse deputado, que chama Acesso Único à Carreira. Em 2010, nós aprovamos a emenda constitucional 83 para ingressar no oficialato, tem que ser bacharel em direito. E agora, nós estamos acrescentando um outro detalhe, no mínimo, ser policial por três anos, ser soldado por três anos. Ou seja, quem quiser ser tenente, terá que ser soldado primeiro. Quem quiser ser capitão, terá que ser soldado primeiro. Só para vocês terem a ideia... Se quiser ser delegado de polícia, terá que ser investigador primeiro, escrivão... Nós faremos uma outra PEC por se tratar de instituições diferentes, mas cabe perfeitamente também no mesmo modelo. Não o mesmo modelo. Essa proposta de emenda constitucional nós apresentamos e está postada inclusive nas nossas redes sociais. Quem já teve acesso viu. ela teve 62 assinaturas. Eu precisava apenas 26 para apresentar, que é um terço do 77. Regra regimental. Nós escolhemos 62 assinaturas. Todos os 62 que assinaram, na hora que eu expliquei para quem... Não, está certíssimo. É o mesmo raciocínio que o deputado Alegreiro colocou aqui para vocês. Tem que aproveitar a experiência. E é óbvio. Ela tem uma diferença enorme. Uma vez aprovada em dois turnos pelo parlamento, ela não vai à sanção do governador, porque trata de proposta de emenda à Constituição. Ela é promulgada pela mesa da Assembleia. Então, há uma diferença enorme aí. É a mesma que eu apresentei para vocês lá do adicional trintenário e tantas outras que a gente apresentou ao longo desse tempo. Não do PLC 62, 34, que culminou na Lei Complementar 62, dos concursados de 97. Esse não, isso foi a sanção na época do governo Itamar Franco, um PLC de minha autoria e que garantiu a continuidade da seleção dos concursados de 97. Então, deputado João Leite, deputado Alegreiro, deputado Arantes, o vereador Maninho Félix, eu queria aqui cumprimentar a todos. Nós temos aqui o restante da pauta com a presença do deputado Alegreiro aqui. Nós temos... Deputado João Leite, não precisa nem falar para qual time que ele torce. Ele está tentando provocar aqui, aqui ele já é a minoria, o deputado Alegreiro, eu e o deputado Arantes. Choro e ranger de dentes. isso aqui hoje. Na verdade, eles torcem muito para isso, mas ainda não aconteceu, ainda não. Sabe o que é o problema deles? Eles estão com muita rágua, porque o Flamengo, que é o pior adversário, porque eles torcem menos, mais contra o Flamengo que contra o Cruzeiro. O Flamengo ganhou, no final de semana, o que eles ganharam em 105 anos, que é um brasileiro e uma libertadora, em 105 anos. E o João Leite só ganhou, só ganhou um brasileiro. chora, ele grita. Bom, então vocês já perceberam o que está aí por trás desses bastidores aqui, mas não tem problema não, deputado João Leite. Se, por um acaso, acontecer esse cataclisma futebolístico aqui nas montanhas de Minas... Nem a PM ajuda vocês. Com certeza, com certeza, nós vamos passar pela experiência que vocês já passaram, só que a nossa, a experiência que vocês passaram, com certeza, foi muito mais amarga, muito mais amarga do que a nossa. Presidência, gostaria de agradecer de forma muito especial a presença dos nossos policiais militares aqui presentes, das suas digníssimas esposas, dos nossos filhos, pais, mães que estão aqui acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos dar continuidade agora à pauta. Nós temos alguns requerimentos, temos um projeto de lei importante para ser votado aqui na comissão. Então, vocês fiquem à vontade, caso queiram, se ausentar. Caso queira ficar aqui um pouquinho mais de tempo para acompanhar a votação, também pode ficar tranquilo. Então, muito obrigado a todos. Parabéns, que Deus continue iluminando todos vocês. E lembrem-se, a cada ocorrência, a cada criminoso que vocês retiram, a cada bucha de maconha, papelote, cocaína, pedra de crack que vocês retiram das ruas, vocês estão defendendo as famílias, estão protegendo a sociedade. A cada arma de fogo que vocês retiram da rua, vocês estão protegendo a sociedade. E a sociedade enxerga vocês. Podem ter certeza disso. E isso nos fortalece aqui para defender vocês arduamente, como foi agora, no último dia 22. Então, aquilo que está acordado, está muito bem acordado e registrado em ata. Está bom? Mas isso nós falaremos em outro momento, em outra ocasião. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima extraordinária, hoje, às 11 horas e 27 minutos, para apreciar a matéria constante na pauta da 33ª ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.